Boa noite, bom dia, boa tarde. Enfim, não sei que horas vocês não estão vendo esse vídeo. São... que horas? São 10 da noite? Não? 8 e 10. Estou vindo aqui de verdade sem querer, mas com a necessidade de vir. Eu adoraria me manter, como me mantive até hoje, calada em relação a essa história toda, mas vamos lá, vamos aos fatos. Vazou um vídeo, um áudio agora da Anitta, onde ela conta supostamente para o Léo Dias aquela história lá, aquela história antiga, aquela mentira antiga, aquela invenção antiga do tal grupo do WhatsApp que supostamente a Jojo Todinho disse a ela que existia e que eu e Pablo e Gominho falávamos mal dela nesse grupo. Essa história é antiga, eu nunca vim a público falar sobre ela porque na época quando saiu a nota e saiu o livro, a pessoa que eu achei que eu tinha que falar era com ela mesma e disse a ela que isso tudo era mentira porque esse grupo nunca existiu e se esse grupo nunca existiu, nunca existiu, obviamente, a Jojo ter visto ou lido em algum grupo nós três falando mal dela. Primeiro porque o grupo nunca existiu e porque nós três nunca falamos mal dela nem ao vivo, nem por WhatsApp, nem em lugar nenhum. Então, essa história é mentira. Na época quando saiu a nota no jornal, eu liguei para ela, desmenti isso, desmenti para o Léo também, mas não quis publicar, desmentir do meu, não vim aqui, não fiz vídeo, nem stories, porque eu acho realmente isso uma baixaria e não condiz com a minha pessoa, com o meu caráter, com a minha personalidade, ficar desmentindo essas fofocas. E na época foi bem grave, eu lembro que os fãs e todo mundo me detonavam e como sempre vinha, me chamava de falsa, de cobra, e eu, com a minha consciência bem tranquila, que estava, que estou, fiquei na minha e não ia entrar nesse jogo sujo. Até porque essa nota saiu como uma prévia do livro, já era um esquenta para o livro. E aí, quando o livro, antes do livro sair, o Léo me mandou alguns capítulos do livro, nos quais ele me citava, histórias que supostamente ele tinha colhido de pessoas próximas a ela, a Anitta, eu perguntei se ela que tinha dito para ele, disse que não, que foram pessoas próximas, ele disse que ainda não tinha entrevistado ela, mas que ia entrevistar, mas que eram histórias de pessoas próximas, que ele ouviu familiares, amigos, enfim. E aí, no livro, tinha um monte de história mentirosa ao meu respeito, e aquilo me deixou bastante assustada. Eu tive conversas bem calorosas com o Léo, explicando e dizendo a ele que... Para que ele ia postar tanta mentira num livro, assim? Que ele tinha uma oportunidade, por ser um homem tão inteligente que ele, de fato, é, de fazer um livro incrível sobre uma artista incrível, e que o livro estava virando um recorte de mentiras, de fofoca. E ele falou, não, tá, se você está dizendo que é mentira, pode, se você quiser, você pode dizer que eu boto no livro, que você desmentiu. Eu falei, não quero que você me bote no livro nenhum, não preciso disso. Eu não tenho que ficar me explicando para ninguém, que é meu amigo, que é minha família, quem me conhece sabe que essas histórias que estão aí no livro não são verdadeiras, exceto uma, mas as outras todas eram mentirosas. E aí, na época, eu liguei para todas as partes envolvidas, né, das histórias. Liguei para a Cláudia, liguei para a Ivete, para a Pablo, para a Gominho, mas principalmente para a própria Anitta. Contei para ela que essas histórias não eram verdadeiras e que a história, principalmente, da Jojo dizer que esse grupo existiu e que ela viu, que era totalmente mentira, o motivo pelo qual ela inventou essa história, eu não sei, mas enfim. E ela disse que a Jojo tinha dito para ela que era verdade e ela optou, uma opção dela, acreditar na Jojo, acreditou. Mas também falei para ela, nessa conversa, dessa história da Cláudia e da Ivete, que eu não lembrava dessa história, de ter conversado isso com ela, como que ele inventou isso. E ela falou, não sei, Preta, como ele inventou isso, ele está infernizando a minha vida, está muito difícil para mim, ele está perseguindo meus familiares, eu estou numa situação muito difícil, eu fui totalmente solidária a ela. Falei, eu imagino que deva estar sendo muito difícil, mas assim, como é que você tem que fazer alguma coisa, você não pode deixar um livro sair com tanta mentira. Ela falou, mas não sou eu que disse essas coisas para ele, ele inventou, ou ele pegou de um amigo, ou uma pessoa, ele diz que entrevistou pessoas próximas minhas, é muito difícil para mim, está muito difícil. Eu realmente acreditei que eram histórias que ele estava colhendo de outras fontes, sem ser dela. E falei para ela a verdade dos fatos, ela optou, foi uma opção dela não acreditar em mim, não quis acreditar na história da Jojo, a história da Cláudia com Ivete, que eu disse que não era para ela participar de não sei o quê, ela disse que não sabia de onde ele tinha tirado isso, e desmenti outras coisas também que estavam no livro, e a gente acabou se distanciando, e a gente optou por seguir nossas vidas, e sem sermos mais amigas, né? Um excesso de fofoca, de disse-me-disse, que ela realmente optou por acreditar em muitas delas. Todas as vezes que, em algum momento, saiu na imprensa, ou alguma coisa foi inventada ao meu respeito em relação a ela, eu sempre tive a mesma atitude de ligar para ela e dizer, olha, isso que estão dizendo, essa nota que saiu é mentira, e nunca fui para jornal, para Instagram, me defender, porque eu não precisava me defender de nada, mentira é mentira. E muitas vezes fui questionada por pessoas próximas, amigos, advogados, família, mas por que você não diz? Eu falo, porque eu vou entrar nesse jogo, isso é muito... É uma indústria, né? De fofoca, e isso meio que movimenta também a vida dessa geração de cantores mais novos. Eu não tenho idade para isso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho emocional para entrar nisso, então eu não vou ficar desmentindo publicamente. Quando eu achei grave, por exemplo, eu procurei a justiça, e a justiça uma vez, num caso de uma mentira deslavada, que a Fabiola Heibert publicou ao meu respeito em relação a Anitta, eu fui buscar meus direitos, ganhei o caso, porque era uma mentira, mas nesse caso, como era uma coisa que envolvia muito a minha honra, era mais grave do que fofoca, era uma coisa, assim, bem mais grave, eu busquei meus direitos. E nas outras vezes, fiquei calada, não entrei nessa baixaria, porque isso para mim é uma baixaria. Enfim, agora essa história toda eu reviveu por conta desses áudios da Anitta contando essas histórias, para, provavelmente, para o Léo, para o próprio Léo Dias, que são as histórias que estão no livro, né? Então, são vários áudios, com histórias ao meu respeito e de outras pessoas. Mas duas coisas me chamaram a atenção nesse áudio. Uma que ela própria conta para alguém, provavelmente para o Léo, essa história de que eu disse a ela, para ela não participar do DVD da Ivete, da Cláudia, porque senão a Ivete ia ficar chateada, essa história é uma mentira, que eu não sei de onde ela inventou, mas enfim. Essa ela não me disse que foi ela que tinha contado para ele. Mas outra coisa que me deixou muito chateada é a história de que no grupo, eu, Pablo e Gominho, eu estava falando mal da Marília Mendonça, que eu estava falando horrores dela e que eu disse que ela era gorda. Oi! Para mim, isso é a coisa, assim, acho que talvez a mais absurda de todas. Eu nunca falei mal da Marília em lugar nenhum, para nenhuma pessoa no mundo, porque eu não tenho motivos para falar mal de uma mulher que eu admiro. Chamar a Marília de gorda, um, eu nunca chamei, em lugar nenhum. Dois, chamar alguém de gordo não é ofensa. Eu sou gorda. Pode me chamar de gorda, porque eu sou gorda. O que eu enxergo na Marília de beleza e de força está no caráter, no talento dela, seja ela gorda ou magra, e seja ela gorda, sim, ela gorda, ela é bonita, sim, ela é linda, sim, gorda ou magra. A gente tem que parar com isso. Todo mundo aqui sabe o quanto eu luto há anos. Eu não estou falando de agora, dessa onda, dessa leva, de um tempo para cá, do empoderamento feminino, que é um movimento que eu apoio. Isso é uma coisa que eu luto há anos. Como é que eu, preta, vou chamar alguém pejorativamente de gorda, achando que eu estou falando mal de alguém porque está chamando ela de gorda, num grupo de WhatsApp. É uma história tão descabida, mas tão sem propósito, sem perna em cabeça. isso me deixou muito irritada. Mais do que todas essas outras histórias aí, que já são antigas, velhas. E por isso, para chegar nesse fim, para falar que eu nunca falei mal da Marília em lugar nenhum na minha vida, para nenhuma pessoa, para nenhum ser humano, eu tive que contar todas essas outras histórias. porque, supostamente, essa minha fala vem desse mesmo grupo fictício que se inventou, que existia um dia, que nunca existiu. Então, gente, assim, eu acho realmente tudo isso muito baixo. Quem é meu amigo, quem é meu fã, quem é da minha família, me conhece e sabe da minha índole, do meu caráter e que eu estou falando a verdade. E é triste ver isso tudo acontecer. E é mais triste ainda ver meu nome envolvido nisso. Enfim, é chato saber que isso ainda vai ter desdobramento, que vão falar, e aí vai vir fã de cá e fã de lá, e vão me xingar e vão falar. Ah, isso é tão desgastante, tão desgastante emocionalmente. Então, assim, oro a Deus, meus orixás, minhas santinhas, que me protejam para que eu tenha sanidade mental para lidar com isso, porque é puxado. Então, gente, é isso, tá? É tudo mentira, tudo mentira. É chocante, é triste.